Já temos as seleções que vão jogar a grande final da Copa do Mundo. De um lado, a Argentina de Messi, do outro lado, França de Mbappé. Pra quem você vai deixar essa torcida? Comenta aqui, tá? Porque o nosso desafio, rapaziada, é pegar jogadores dessas seleções, Argentina ou França. Eu falo pra vocês que eu acho essa final uma bosta pra gente, do Brasil, tá? É uma final gigantesca pra assistir o jogo, um jogão, seleções incríveis. Porém, a parada é que é o seguinte, né? De um lado, a gente tem a França, que vai ficar com três títulos. E do outro lado, a Argentina, que também pode ficar com três títulos. E o Brasil tem cinco, então essas seleções vão chegando perto do Brasil. Eu sempre prefiro que ganhe uma seleção que não tem tanto título ou uma seleção que nunca ganhou. Mas esse ano não tem escolha e pior, né? E pior, a Argentina é nossa rival. Inclusive, eu sou obrigado a escolher agora o Milito, por causa do desafio. E do outro lado, a França, que... Mano, já pararam pra pensar que a França tem um time muito jovem, mas muito jovem, e que provavelmente pode disputar outras Copas do Mundo em alto nível? E talvez ganhar? Então, essa é uma preocupação muito grande. Inclusive, uma coisa que até que eu falei pra vocês antes. Mbappé já tem um título. Se ganhar agora, pode ter dois. E se a França, sei lá, ganhar mais pra frente mais um, ele pode ter três e empatar com o Pelé. Então, isso não pode acontecer. Cara, eu tô muito inensito nessa final, mas eu acho que eu vou de Messi. É complicado. É uma... Mano, pra gente que torce pro Brasil, realmente não é uma boa... É... Sei lá, é ruim escolher entre França e Argentina. Essa é a verdade. Momento patrocinador. Blaze, que ajuda bastante o canal, tá com uma novidade incrível. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho da Blaze. É uma plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma grana, mas você também pode perder, tá? Então, tem que ficar ligado aí, tem que ter cuidado. E lembrando, pra você jogar no Blaze, você tem que ter mais de 18 anos. Então, fica aqui já o recado. Eles estão com um novo jogo. Então, a novidade aqui, ó, se chama DICE. Esse jogo aqui maravilhoso dos dados. Nota aí meu total, eu tô aqui com 6.386 e um centavinho. E como que funciona? Primeiro que eu botei aqui, ó, mil pra gente jogar, tá? Se o dado cai no verde, eu ganho. Se o dado cai no vermelho, eu vou perder. Eu posso aumentar a chance de eu ganhar, se eu fizer isso aqui, ó. Porque aí você tá vendo que a plataforma vai ficar toda verde. Então aí, eu tenho mais chance de vencer. Só que o dinheiro que eu ganho é menor, porque eu tenho uma chance muito grande de vencer. Eu posso também diminuir a chance de eu vencer, fazendo isso. Só que daí, se eu ganhar, se o dado cair no verdinho, eu vou ganhar muita grana. Mas vamos aqui cauteloso, ó. Vou botar 25. Perdi. Notem que eu perdi. Então, vamos de novo. Ó, deu bom. Vou até deixar aqui de novo, gente. Deu bom de novo. Vamos botar aqui um pouquinho agora. Tá subindo devagarinho. Tá, tá subindo devagarinho. Ó, a gente tá com uma sorte danada, mano. Bora. Nossa, foi lá em cima. Ó o total. Foi pra 7.036. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Caraca, mano. Tá dando muito bom. Então, vou botar... Não, 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 não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma, calma. Agora deu bom de novo. Eu queria terminar pelo menos com uns 8. Uh, 7. Bora, bora. Isso. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, já tô com 8.352. Pra finalizar, então, hein. Vou ser cauteloso no final. Aí, ó. 8.431. Vamos fechar, então. Será que fecha um 9, 9, 9? 9 mil a gente fecha aqui. Deu pra vocês terem uma ideia como funciona? Tá, tem que ficar ligado, né? Porque você pode simplesmente botar aqui e perder. E aí você perde todo o dinheiro que você usou aqui, né? Tem que ficar ligado. Tem que jogar na cautela, gente. Tem que jogar na cautela. Então, quem quiser, quem tem interesse aqui de entrar no Blaze, é sempre fácil. Faça o seu cadastro. Pra depositar, eles aceitam PIX, cartão de crédito e outras opções. E tem mais. A gente tá numa parceria bem legal. Se você usar esse cupom aqui, ó. LUKE, você ganha um bônus de boas-vindas de até 5 mil reais. Então, fica ligado pra não perder a oportunidade. E vai lá, aproveita esse cupom. Bom, aqui nas nossas pontas, a gente não tem, ó. Nem França, nem Argentina. E aí eu vou pegar o Vini Jr. Que fez uma grande Copa, na minha opinião. Agora, vamos de ponta direita. E por enquanto, não tem ninguém na França, hein? É, rapaz, tá... Ô, olha o Bale querendo entrar pro time. Mas vou ter que pegar o Dembélé. Primeiro francês, já temos. Já temos o argentino. Mas será que não vão vir os personagens principais dessa Copa do Mundo? Messi e Mbappé? Ó, aqui a gente tem dois, cara. Ó, o Bigler ou o Camará. Mano, eu lembro que esse Bigler, ele era muito bom, cara. Tipo, ele era uma promessa da Argentina um tempão atrás. Todo mundo esperava que ele ia brilhar. Mas acho que não foi muito por esse caminho, não. Enfim, vou pegar o Camará. Que joga no Aston Villa. É jovem e parece ser bom jogador. Dois franceses. Então, por enquanto, a gente tem mais francês no time. E dá-lhe França. França vai invadindo aqui. Vamos com o Churã. França vai invadindo, nervoso nosso time. Mas sabe que tem que invadir também? O like. Então deixa o like, rapaziada. Vai comentando quem vocês acham que vai levar a grande final da Copa do Mundo. Rapaz, veio mais um francês ali. Vocês viram, né? Aqui a gente não tem muita escolha. Eu vou pegar, talvez, mano. Esse cara da Espanha aqui, ó. Eu gostei ali das habilidades do cara. Ele é bom jogador. Danilo? Não. Pavar. É, rapaz. Tá vindo muito francês aqui, hein. Só francês. Agora aqui não veio nem espanhol. Nem argentino, nem francês. Eu acho que vou pegar o Roberto. A gente tem um time aí só com um argentino até o momento. E dá ali França. Opa, opa, opa. Outro argentino agora, hein. Esquece aí, francês. Segura aí a onda. Mais um argentino, então. Temos aqui dois argentinos no momento. O Milito e o goleirão Rulli. E, cara, francês, ó. Três só na... Dois na zaga, quer dizer. Dois no meio campo e um no ataque. Então, assim, a França tá dominando o nosso time. Vamos ver quem a gente consegue de banco de reserva. Mais um francês. Pior que ele é melhor que o Rulli, né? Aí me quebra. Queria deixar um argentino ali, mas não sei. Vou pensar. Aqui, gente, não temos ninguém aí que vai jogar a final. Vou pegar esse cara. Inclusive, tem uns times interessados no futebol dele, né? Tá valendo aí. Parece que os times querem tirar ele lá do... Do Napoli. Será que vai acontecer isso mesmo? Opa. Opa. Dá-lhe argentino. O Tagliafico vai roubar a vaga do nosso amigão Robertson. E o Tagliafico joga na Copa do Mundo. Tá jogando a Copa do Mundo. Opa, 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 opa. Calma, calma. Esse inglês, inglês... É, rapaz. É argentino e França, mas tem espaço pra Ronaldinho Gaúcho? Quando que não tem espaço pra Ronaldinho Gaúcho? Deion. Opa! Mais um francês. E esse é brabo, tá? Esse aqui faz a diferença. Esse é ginolá. Deixa eu ver se ele joga... Ele joga de meio campo ofensivo também. Atacante de ponto esquerdo. Vamos ver o que a gente faz com esse homem aí. Até que o draft tá bonzinho, né? Fiquei alguns dias sem fazer draft. Mas eu tô gostando. Tô gostando. Tá vindo bastante cartinha boa. Ih! Ah, pai, Ney. Não vai dar. Ney, não vai dar pra pegar você não, cara. Pior que tem cartinhas excelentes, mas vamos de Benzema. Benzema, apesar de não estar na Copa, né? Francês, cara. E pior que tá rolando mó treta, né? Porque dizem que o Benzema tá recuperado, mas o treinador não quer chamar ele. E ele pode ser chamado porque ele tá inscrito na Copa do Mundo. A França não cortou ele. É, vai entender o que tá rolando lá, né? Vou pegar o Donovan aqui. O Messi, que é o Messi, não apareceu. Isso é... Dá-lhe francês, gente. Que isso, mano? É muito francês. Não tá no papel a quantidade de francês que tem aqui. Olha! Pô, mas a França tem seleção pra fazer três times, pô. De tanto jogador bom que tem, mano. Você vê aqui a quantidade de jogador que apareceu. Que bom da França, velho. Não, aqui não veio ninguém. Então eu vou pegar o Depay. E vamos fechar agora com o Messi? Pô, mais um francês. Tá de sacanagem, mano. É Dom Belê. Rapaz do céu. Vem pra cá, vem. Vou até botar ele aqui, ó. Olha, gente. Temos um time inteiramente de França e Argentina no time titular, tá? Goleiro francês. Zagueiro francês. Ah, tem esse coreano aqui. Foi mal. O coreano aqui. É que não tem nenhum outro zagueiro. Ou, é, não tem nenhum zagueiro aqui francês ou argentino pra botar no lugar dele. Então esse aqui é o único intruso. Ó, lateral direito, francês. Lateral esquerdo, argentino. Volante, francês. Meio campo central, francês. Esse aqui, N com Q. Não é meio campo, mas eu botei ele aqui porque ele joga de meio campo ofensivo também. Francês. Francês, argentino e francês. E a gente tem aqui um brinde, vamos dizer assim, né? Um não. Dois. Vini Jr. e Ronaldinho pra gente usar aí durante o jogo. Ainda tem o Bajo, que é bom pra caramba também. Inclusive o Benzema, né? Mas o Benzema eu preferi deixar o Milito porque tem muito francês no time. Coitado do Benzema. Não joga na Copa do Mundo nem aqui. Não tá fácil pra ele mesmo. É isso. Temos nosso resumão agora. Vamos lá pro jogo. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, mano. Vamos lá, gente. Começou com a gente a bola. O cara esperando a gente atacar. Ih, até já pediu pau. Tô achando estranho isso aí, hein? Será que ele já vai largar uma desistência ou vai... Só tava de boa mesmo. É, não. Eu que vou tomar um gol aqui, só pra ficar ligado. Boa. Olha lá. Vai deixar o Ginolá sozinho. Bora, Ginolá. Que lentidão. Solta o pé. Defesaça. Escantei pra gente. Ginolá na bola. Perdeu o gol. Ih, que bolão, velho. Quase. De novo. De novo. Vai voltar pra ele. Rapaz do céu. Mano, que jogo violento. Rapaz do céu. Boa. Olha isso. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Não! Mano, não é possível que a gente tomou esse gol, cara. E na marcação em cima. Era do goleiro aquela bola, mano. Foi em cima do goleiro, velho. Inacreditável. O cara vem nos passezinhos bons, hein. Ah, não. Pelo amor de Deus. A H pegou o goleiro agora. Tô ficando olhando. Vai. Ai, perdemos. Perdemos o gol. Boa, Ginolá. Boa, Ginolá. Faz o gol. Ah, golaço. Golaço. Rapaz, Ginolá tirou o cara pra trouxa ali, hein. Que drible maravilhoso. Boa jogada de novo. Boa bola. Faz o gol. Toma. Toma. Viramos. Ginolá jogando muita bola, mano. E o Milito lá, artilheiro, né. A mistura França-Argentina tá dando certo. Boa. Boa. Davi, Ginolá. Ginolá. Ai, quase, mano. Hum, é o Pelé, gente. Correu errado, mas não faço do Pavar lá. Pô, valeu. Botei o Ronaldinho Gaúcho, gente. Vamos ver se vai da liga no meio campo. O jogo tá pegado. Boa. Que bola do Ronaldinho, mano. Vai, Milito. Ai, catou. Bora. Varane. Ai, rapaz. Se faz, ia ser um golaço. Boa bola. Toma. Ah, mentira. Que pegou, gente. Que defesa foi essa? Absurda. Tipo, absurda no ângulo. Ai, sobrou pra ele. Nossa, mano. Meu goleiro também não fecha bem, cara. Não fecha bem. O bem que é o Pelé, né? Pelé foi pra um lado, pro outro ali. E quem não faz, leva. A gente perdeu muito gol. Trabalham com paciência de bem tempo, buscando a hora certa. Boa jogada. Faz o gol, Ronaldinho. Não, mano. Chuta de uma vez, cara. Chutei e demorou pra fazer o movimento do chute. O cara tá jogando contra-ataque. Tá dando certo. Esse é o problema. Boa. Boa jogada. Faz o gol, Milito. Vamos! Golaço do Milito, mano. Jogar da Argentina. Que bola do Tagliafico. Boa. Pega lá, goleiro, agora. Vai. Fez uma defesa impossível esse goleiro dele. Agora não pegou, não. Cadê o goleiro milagroso? Cadê? Boa, Dembélé. Mais um, então. Pra fora. Perdeu o gol. Perdeu o gol. 3x2, gente. Bom, não sabemos ainda o que vai acontecer na final da Copa do Mundo, mas aqui, juntando França e Argentina, deu bom. Conseguimos vencer. Poderia ter vencido até um pouquinho mais tranquilo esse jogo, né? Essa é a verdade. Mano, olha só, velho. O cara deu três chutes no gol. Ele marcou dois gols. Olha o número de finalizações que eu dei. 11. 11. Ele deu três. E quase me causou problemas. Quase que ele empata a partida e até ganha. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo.